Oi pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais, responder a mais uma pergunta da TV Saúde Quantum. Lembrar que você que está nos assistindo agora pode deixar a sua pergunta que será um prazer, quem sabe na próxima semana, todas as segundas-feiras a gente responde uma pergunta, quem sabe a próxima não vai ser a sua, tá? E hoje eu vou responder a pergunta da Luzia Maria Gurgel. Bom, como conseguimos dar o salto quântico quando nos encontramos no meio de tempestade de problemas? Ora Luzia, muito boa a sua pergunta, é exatamente no meio dos problemas que a gente tem uma imensa oportunidade de dar o salto quântico, porque o salto quântico na mente é uma mudança de percepção, é exatamente a gente passar a ver oportunidade em tudo. Os desafios, eles vão nos impulsionar a encontrar soluções, tá certo? A diferença é o seguinte, qual é o foco que você está dando, né? Então quando acontece um problema, que problema todo mundo tem, desafio todo mundo tem, certo? Então isso faz parte da vida nesse planeta, a gente está tendo periodicamente determinados desafios e alguns desafios servem para acordar a gente, às vezes é para você estar muito ali naquela estagnação, naquela zona de conforto, entendeu? Então a vida vem ali também com desafio para ensinar, para você se mexer, para não ficar ali naquela acomodação, entendeu? Então quando a gente começa a perceber que o desafio faz parte, às vezes, até de uma estratégia da própria existência para dar uma saculejada, dar uma mexida na gente, para dar uma... ou seja, sair da acomodação, da zona de conforto, de estar pensando sempre dentro da caixa, a gente vai começar a olhar de uma outra forma para o desafio, para o problema. Então no meio dessa tempestade do problema é como no meio de uma guerra. No meio de uma guerra é um momento assim de extrema dificuldade, mas é nesses momentos de extremas dificuldades que grandes líderes, grandes empreendedores tiram da sacolinha grandes ideias, ideias geniais. Então por que você não pensar dessa forma? Ou seja, o que é que a crise, o que é que essa tempestade do problema, ela está possibilitando para que eu vá para um outro nível, para que eu pense diferente, para que eu pense em soluções, eu não fico ali preso no problema, entendeu? Então o salto quântico é exatamente... um dos vieses do salto quântico é exatamente você mudar essa percepção da realidade, ou seja, não tem problema, tem oportunidades, tá? Então isso muda configuração completa quando a gente tem essa compreensão e aí a gente vai perceber que cada desafio, cada problema, cada tempestade, no meio da tempestade do problema a gente vai ficar pensando, deve ter alguma coisa boa aí, deve ter algo aí para que eu aprenda, para que eu evolua. Então no momento que você começa a configurar o seu cérebro, a ficar olhando para a oportunidade, ou seja, o que é que esse desafio está querendo me ensinar para que eu evolua, isso por si só vai trazer uma nova perspectiva para a sua vida. Então procure pôr em prática essa nova perspectiva e me diga o que é que você achou dessa nova experiência, conta aqui, deixa um comentário, tá? Se gostou, curta, assina o nosso canal, você vai também receber as sacadas quânticas diárias e conheça também o nosso site, o portal saúdequanto.com.br para conhecer os nossos novos conteúdos, os nossos livros, DVDs, enfim, se você está buscando evolução, é um caminho que eu indico a você. Um grande abraço, deixe a sua pergunta aí, quem sabe na próxima semana a gente possa estar respondendo a sua pergunta. Um grande abraço e até lá. Tchau, tchau! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri